Na manhã do último sábado, 12 detentos tentaram fugir da penitenciária Irmão Guido. A tentativa de fuga foi flagrada pelos agentes penitenciários que estavam no plantão. Os agentes encontraram um túnel de 8 metros de comprimento, além de espetos e outras armas brancas. A SEJUS, Secretaria Estadual de Justiça, reconhece a vulnerabilidade do presídio, mas afirma que os trabalhos de fiscalização vão continuar. O trabalho nosso, logicamente, nesses meses de novembro e dezembro, a tendência é, digamos, esses episódios aumentarem, até por questão do período natalício, recesso do judiciário, e a gente vem com o nosso planejamento, mesmo dentro das dificuldades, mas a gente garante isso com uma boa vontade, digamos, e a capacidade que nossos PM e os agentes têm de executar o trabalho. E vamos tentar manter e vamos conseguir manter o sistema dentro das condições que possa garantir à sociedade um final de ano tranquilo. Cerca de 400 presos cumprem pena na penitenciária Irmão Guido. No início do mês, houve outra tentativa de fuga. 17 detentos quase escaparam do presídio. Outra tentativa de fuga aconteceu entre os dias 9 e 10 de novembro. 17 presos denunciaram tortura por parte dos agentes penitenciários. A Secretaria de Justiça está avaliando a veracidade dos fatos. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ela está trabalhando no sentido dos agentes, eles agiram, tanto os agentes como o PM, dentro da legalidade. Usaram os mecanismos que a lei garante para que eles façam isso. Foi determinado na tentativa de fuga, dada a ordem, para que os presos fossem para a área de contenção, para os agentes e os policiais fizessem o seu trabalho, que deve ser feito. Eles não atenderam. Estavam todos eles, grande maioria, soltos e em posse de armas, digamos, feitas com artesanalmente, que a gente mostra diariamente que são retiradas lá de dentro.